O que é o Márcio Laranjeira? Nós somos os dois naturais de Barcelos, mas estamos sediados no Porto Mas apesar de estarmos sediados na cidade, trabalhamos um pouco por todo o país Trabalhamos em Lisboa, no próprio Porto, em Barcelos e este ano vamos estar aqui em Guimarães O nosso trabalho é basicamente um trabalho de produção e de edição de discos Nós trabalhamos como editor, editamos vários discos tomando as portuguesas e também algumas internacionais Em formato digital e em formato físico, fazemos festas, festivais, organizamos turnéis E temos como evento maior o Milhões de Festa que acontece em julho na cidade de Barcelos Que este ano irá para a sua quinta edição Nós aqui não sabemos muito bem o que é que iríamos trazer cá Por isso, há uns anos atrás, eu li num artigo, numa revista 10 pontos a ter em conta quando se cria uma editora E destes 10 pontos, nós falhamos em 9 O ponto 1, amelhar um valor seguro para iniciar a atividade Nós começamos com 0, só depois é que percebemos que era preciso de dinheiro O 2, encontrar um público-alvo Ainda não encontramos E como temos a mania de gostar de tudo, também fica um bocado mais difícil focarmos só num público Uma orientação para as edições também não existe Porque temos bandas desde rock psicadélico, experimental, pop, folk E gostamos que seja assim Nunca trabalhava com amigos, nós só trabalhámos com amigos E gostávamos de dizer que para uma banda a assinar pela Lovers Temos que gostar do som E também temos que gostar de beber uns copos com eles E é um dos pontos que gostámos de trabalhar Não trabalhar com mais de 3 bandas ou edições de cada vez Nós até maio vamos editar 8 discos Por isso também falhamos neste ponto Não temos contrato com ninguém Por isso se alguém quiser contratar alguma das nossas bandas pode o fazer diretamente Evitar concertos com 3 ou mais bandas Nós dia 24 de março vamos fazer um evento cá em Guimarães Que é o 20-20-20 São 20 bandas, 20 DJs e 20 designers E portanto também o sétimo ponto Falhamos ou discordamos Aqui também nós trabalhamos com muitos designers Com muitos videastas, bandas, salas E o que temos em comum com toda essa gente é que são nossos amigos E estamos sempre a recorrer ao autossórcio O 9º ponto, não me recordo dele Mas de certeza que falhamos neste ponto também E o único ponto que concordamos com o que eu li no artigo É o último Que ter um evento que faça a junção Do que nós fizemos durante o ano inteiro Neste caso é o Milhões de Festa E vamos deixar aqui um vídeo E espero que do encontrarmos no festival deste ano Obrigado E vamos deixar aqui um vídeo 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 E E vamos deixar aqui um vídeo E vamos deixar aqui um vídeo E vamos dejar aqui um vídeo A CIDADE NO BRASIL